E aí galera, tudo bem? Quero começar a agenda de maio dando os parabéns para todos os profissionais de educação física pelo Dia do Trabalhador. Agora vamos às novidades deste mês. Teremos 18 turmas online e presencial para curso de suporte básico de vida. Quer ficar atualizado? Veja as 17 jornadas de atualização profissional. Para quem acompanha os conteúdos digitais, serão liberados mais dois episódios do Creflix. Você não pode deixar de assistir. E como não poderia deixar de ser, o Cref1 vai até você com seis caravanas digitais na sua região. Você está querendo prestar concurso? Então anote as datas do nosso preparatório. Ainda no mês de maio vai acontecer o Cref1 Mulher Sul Fluminense e o Cref1 Mulher São Gonçalo. Serão imperdíveis. Atenção, responsáveis técnicos de Jacarepaguá. O encontro de vocês já tem data marcada. E para finalizar, quero parabenizar todas as mães profissionais de educação física. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães!